Desvincular política de educação, tanto nas ações cotidianas como na pesquisa, é bastante difícil. A vida de Paulo Freire foi marcada pela atuação em ambas as áreas. Paulo Freire sempre atuou na política defendendo a educação. Professora, depois do golpe militar, Paulo Freire chegou a ser preso duas vezes. Por que isso aconteceu? Veja bem, o golpe militar se proclamou como o que vinha combater a corrupção e ordenar o Estado brasileiro. Na realidade, o golpe foi dado contra as forças progressistas que estavam euforicamente se disseminando pelo Brasil todo. Então, Paulo, neste momento, em 1963, dentro de um período de muitos conflitos ideológicos, intensos conflitos ideológicos, Paulo começa a praticar o que se chamou método de alfabetização Paulo Freire. Quer dizer, é uma parte de sua compreensão, de sua leitura de mundo, e que ele diz, olha, não podemos ter tantos homens e tantas mulheres analfabetas. Então, vamos fazer alfabetização. Mas, como não era uma alfabetização, Paulo diz, para o blá, 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 mas uma alfabetização para a participação, para possibilitar a transformação dos excluídos em sujeitos históricos participando da sociedade, Então, era uma alfabetização conscientizadora. E essa alfabetização conscientizadora, conscientizadora de quê? Da opressão, da miséria provocada não por Deus, como entendiam os miseráveis, mas provocada pela exploração de classe e assim por diante. Então, Paulo foi visto como um certo demônio que pairava, não só pairava, mas penetrava em todos os âmbitos da sociedade, ou dos âmbitos marginalizados da sociedade. Então, houve uma perseguição a Paulo de um modo especial. Há alguns milhares de brasileiros, mas Paulo era uma figura que eles queriam pegar de qualquer maneira. Porque, diz, esse homem vai ensinar e vai dar uma insatisfação, uma possibilidade de que não obedeçam mais aos seus patrões. Então, eles viam, assim, como o inferno caindo no Brasil por conta do que Paulo estava fazendo. Então, Paulo é preso, ele responde antes de ser preso um inquérito da Universidade do Recife, que é hoje a Federal do Pernambuco, que foi ordenado pelo Ministério da Educação. Depois, Paulo foi preso e, então, respondeu um novo inquérito com o coronel Ibiapina, que era o homem, o militar mais temido da região nordeste. E ele já respondeu esse inquérito, preso pela segunda vez. Ele estava vinculado ao governo de Goulart? Estava. Mas aí, nesse momento, ele foi convocado para vir responder um terceiro inquérito no Rio de Janeiro. Aí é quando ele sai do país. Bem, ele estava vinculado porque o ministro da Educação de João Goulart, que era o Paulo de Tarso Cunha, tinha conhecido, o Cunha Santos, tinha conhecido o projeto de alfabetização Mianjicos, no Rio Grande do Norte, que, contraditoriamente, tinha sido promovido por um homem de direita, o homem do golpe, que era Luiz Alves, e com o dinheiro da Aliança para o Progresso. Paulo disse, olha, não me interessa muito que esse dinheiro, de onde venha? Me interessa que eu possa fazer o trabalho como eu entendo seriamente, eticamente, que ele deve ser feito. Sem nenhuma interferência do poder estabelecido da Secretaria da Educação do Rio Grande do Norte, etc. Bem, então, houve, depois disso, a Aliança para o Progresso, começa a ficar muito assustada, vai tirando as verbas, mas o projeto de uma alfabetização... E aí eu acho importante dizer, porque se fala muito também, Paulo falava que se alfabetiza em 45 horas. Isso não é verdade, quer dizer, em 45 horas, aqueles homens e mulheres, dentro desse ambiente quase pré-revolucionário no Brasil, eles tinham um entusiasmo e uma disposição, uma motivação muito maior do que normalmente tem um homem hoje ou uma mulher hoje que queiram se alfabetizar. Então, o que eles adquiriram nesses 45 dias foi a possibilidade de entender a língua portuguesa como uma língua articulada em que ela pode aproveitar as sílabas de uma palavra e montar outras palavras. A senhora, inclusive, colocou no seu livro que ele, em um diálogo com Paulo de Tarso, falava que se fosse para ensinar apenas a escrever o nome, a pessoa poderia aprender em quatro horas. Em quatro horas, não é? Então, essa, vamos dizer, esse método de alfabetização, que palavras eram as palavras geradoras? Eram palavras que tivessem um valor pragmático? Você não poderia alfabetizar pessoas do interior do Rio Grande do Norte, que é o caso que nós estamos falando, ou como de qualquer área do Brasil, falando em inadimplência, o contexto, não é? Quer dizer, palavras que não são do uso cotidiano. Então, teria que ser palavras do uso cotidiano, que contivessem todas as letras do nosso alfabeto e que partissem das menores para as maiores dificuldades. Então, com isso, foi possível que as camadas populares, com esse interesse, com o contexto social encaminhando-se para mudanças, que se pudessem adquirir um mecanismo de como a gente forma palavras e frases, etc. Então, pode-se dizer que ele foi preso por causa dessa alfabetização para a conscientização? Foi. Paulo foi preso por causa disso. E foi considerado um homem perigoso para a nação, não é? Tanto que depois, em 79, começam a voltar todos os exilados políticos e tinha sete pessoas que o governo militar disse que jamais voltaria ao Brasil. Mas foi ele que decidiu sair do Brasil também? Olha, ele decidiu porque ele foi forçado. Ele sentiu que ele seria preso e seria castigado muito mais do que ele tinha sido dentro dos quartéis do Exército. Aí você me pergunta que tipo de castigo foi. Bateram, ajoelhou, deu choque elétrico e pancadas? Não. Mas Paulo dizia, a simples cela de um soldado preso já é uma tortura, porque mal cabia o corpo dele. Com paredes ásperas, Paulo disse, nunca pensei que no Exército Brasileiro pudesse se castigar os seus soldados com coisas tão perversas e tão malvadas como eram estas celas, não é? Então, Paulo não conheceu realmente a tortura, mas ele se sentiu impelido, não é? E no Rio de Janeiro, quando ele vem para responder esse terceiro inquérito, ele foi avisado de que ele deveria sair do Brasil. E até esse momento, ele achava que poderia continuar e que deveria continuar. Ele sente que a vida dele estava em jogo, então ele consegue entrar na Embaixada da Bolívia e depois queriam o expulsar, porque o pedido formal de um grande intelectual carioca brasileiro ainda não tinha chegado até as autoridades. Em seguida, esse pedido chega e foi por causa disso que Paulo foi levado à Embaixada da Bolívia. E quais outros países que ele foi? Ele saiu da Bolívia? É. Paulo ficou 40 dias esperando que o Brasil desse o salvo conduto. E foi o próprio embaixador da Bolívia que o levou até Santa Cruz de La Sierra e de lá ele foi para La Paz. Em La Paz, Paulo passou muito mal por causa da pressão alta. Enfim, depois se recuperou da saúde, começou a articular a possibilidade do trabalho para o qual ele já tinha sido convidado pelo ministro da Educação boliviano quando ele estava ainda no Rio de Janeiro. Mas logo nos primeiros trabalhos, vem o golpe também ditado pela doutrina de segurança nacional, que veio dos Estados Unidos e fez tantos golpes na América Latina. Então, Paulo também não foi maltratado, não pedindo que ele se retirasse do país, mas ele sabia que nada mais poderia fazer. Que era uma ditadura, como a do Brasil, de extrema direita. Então, ele consegue um novo salvo conduto e vai para o Chile. No Chile, ele fica quatro anos e meio, fez um trabalho intenso, profundo, transformador. Atividade sempre na área de educação? Sempre na área de educação e lá ele esteve. Fez um trabalho que foi muito importante, que era alfabetização e reforma agrária. Como isso aconteceu, professora? Esse trabalho de alfabetização e de reforma agrária? Tinha a formação dos monitores e um trabalho como ele vinha fazendo no Brasil. Ele chamou lá até método psicolinguístico. Como funcionava esse método? Eu não sei bem como é que você pergunta como é que funcionava. Quer dizer, você trabalha em círculos de cultura. Certo. Eu acho que é isso que você me pergunta. Entendi agora. Círculos de cultura, que o primeiro momento é mostrar a diferença entre natureza e cultura. E depois o homem como ser que transforma a natureza para o seu benefício. Ou, às vezes, até para o seu malefício. Então, o que é o que se diz? O conceito antropológico de cultura. É o homem interferindo na natureza. E quando ele se sente transformador da natureza, então, ele vai sendo encaminhado a refletir se dá possibilidade. Se eu mudo a natureza, eu posso mudar a cultura também. E a cultura, e dentro da cultura, estão os regimes políticos. Estão as escolas, estão as instituições. Então, eu posso interferir. Mas eu só posso interferir. Esse é o processo de conscientização. Eu só posso interferir se eu souber alguma coisa para poder interferir. E para eu saber, eu tenho que começar me alfabetizando. E aí, eu quero dizer o seguinte. Em geral, se diz, alfabetização se faz. E muitos dos analfabetos pediam e queriam, no Brasil ou em qualquer outro país, queriam alfabetização. Porque diziam, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei ler a carta do meu filho que mora fora, eu não posso escrever a um parente, eu não leio as instruções no trabalho, eu assino o contrato sem saber o que eu estou assinando. Então, em geral, se falava do valor pragmático da alfabetização. Do valor prático, que é importante. E do valor também político, que era poder votar. Mas Paulo vai mais além dessas duas dimensões de quem é alfabetizado. Porque para votar, só bastaria saber escrever o nome. A intenção da educação dele não era exatamente essa. Porque a intenção de Paulo vai além da própria questão da alfabetização, ou da educação. É que Paulo diz, olha, se nós, homens e mulheres, somos homens e mulheres, através de um processo que se diz de hominização, e que eu digo de mulherização, não é? Milenar, quer dizer, foi incorporada ao ser homem e mulher, saber ler e escrever. Portanto, quem não sabe ler e escrever, lhe é roubado uma parte que é uma parte ontológica. É ontológica, quer dizer, faz parte da natureza humana. A natureza humana tem como parte dela, como a gente tem a fala, como a gente tem o ritmo, como a gente tem, a gente anda, a gente come. Quer dizer, como uma parte ontológica, eu tenho o direito de saber ler e escrever. E essa parte se lhe é roubada. Quer dizer, ela vai muito além do valor pragmático. Então, é isso, Paulo diz. A gente, com a alfabetização, a gente não só ensina a votar, não só cria possibilidade de se pensar em votar e de ler e de escrever as coisas simples da vida, mas fazer parte como sujeito ontológico restaurado dentro da sociedade. Pode-se dizer que essa é uma visão crítica da educação. É uma visão crítica. Jamais ninguém tinha pensado nem dito isso, não é? E Paulo vai falar isso há praticamente 50 anos passados, não é? Paulo Freire, se considerava um cidadão do mundo com todas essas experiências fora do Brasil durante esse período de ditadura? É, Paulo se sabia um cidadão do mundo, não é? Quer dizer, ele ficou 16 anos forçado a ficar o que ele chamava de contexto de empréstimo. Porque ele volta só na década de 80. Ele volta em 79. Quando ele ganha o primeiro passaporte, porque o governo militar negava passaporte aos perigosos, os ditos perigosos. Então, Paulo volta. Tu me perguntaste... Sobre a questão da crítica, de uma visão crítica da educação. Sim. Então, Paulo vai conhecer formas de educação as mais variadas. Porque depois, quando ele sai do Chile, ele vai para os Estados Unidos, onde ele vai ser professor na Universidade de Harvard, mas onde ele aprendeu muito com a questão americana de se achar os donos da democracia, os donos da benevolência, da generosidade, e que na realidade não são, não é? Paulo vai conhecer o terceiro mundo dentro desse primeiro mundo, as discriminações cruéis contra os índios, contra os negros, não é? Então, de tudo isso, era fonte de aprendizado de Paulo, não é? Então, ele vai para o Conselho Mundial das Igrejas, com sede em Genebra, na Suíça, onde ele começa a viajar pela grande parte do mundo. Então, foi aí que ele foi conhecer, em 1974, a África, e que ele dizia, eu não senti indo a algum lugar, eu me senti voltando para casa, não é? Então, Paulo foi, mas com suas diferenças também de cultura da nossa. Então, esse mundo todo que se abriu e que dialogou com ele em torno do livro já publicado, que era a Pedagogia do Oprimido, então, Paulo pôde, vamos dizer assim, avançar, conquistar outros conhecimentos, aprofundar os dele, não é? Com essa prática de diálogo com o mundo todo. Então, no próximo bloco, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre o educador Paulo Freire.